E aí pessoal, eu vou estar fazendo um vídeo aí de Batman Akin City Eu vou só tirar o som aqui rapidinho Pra que eu consiga narrar direito Meu Batman Akin City está em português Acho que é a terceira vez que eu jogo Batman Akin City É um jogo bem maneiro assim Bom, pelo menos eu gosto Eu gostei No que eu já joguei eu gostei É... Aqui eu to jogando com a... Mulher Gato Nessa primeira parte Todo mundo vai jogar com ela Arkham City é onde você vai... Daqui a pouco o Batman chega Eu to jogando no teclado pra... Até porque... Eu não consegui colocar o meu controle Eu to jogando no teclado pra... Até porque... Eu não acho que é É... Os personagens... Do... Batman Akin City São muito bem feitos A... A animação... Eu acho que... Não é tão boa... Mas... Quando vê que os detalhes do rosto... É... É... Suor e... As manchinhas da pele... Tudo são... Muito bem feitos Aqui é quando Bruce Wayne aparece, que é o, pra quem não conhece Bruce Wayne ou Batman Eu vou dar um pausa aqui nesse, nesse diálogo, que acho que vocês não vão querer assistir, até porque é meio chato Bom, voltei aqui, peraí, tem que abaixar de novo o volume, senão eu vou embora Deixar o jogo no modo seu, se a gente se importa Vou dar balanços de diálogos, deixar as cifras um pouco mais altas Bom, taí, tem a legenda, aí vocês podem saber o que o cara ta falando É, o Batman City se passa num negócio que é meio grotesco É, o, o cientista loucão lá, o, Hugo Strange, ele comprou a parte pobre da cidade Aí eu não sei se isso daqui é uma prisão, não lembro, mas aí a maioria dos criminosos da cidade vieram pra quem seria, que eu acho que é uma prisão, e aí praticamente seria assim, o mandamento da prisão seria assim, é, ninguém foge, se, é, praticamente ninguém foge, e pra uma prisão né, isso é meio difícil, mas, é, aqui, logo que você já foge com Bruce Wayne, e, como eu já disse gráfico do, ou melhor, eu já disse do personagem, mas o gráfico todo do jogo é muito bom, pelo menos eu não tenho nada a reclamar, mas, é, 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 bom, é isso, Batman City é isso, não, não, acabou, não, não to me despichando, é, isso pode ser feliz, felizmente ou infelizmente, é, mas é isso, Bruce Wayne vai fugir, e, aí, até o sistema de luta do, Atkin City é muito bom, pra quem não conhece, o Batman Atkin City, é o sucessor do, Batman, Atkin, Atkin, Atzin, 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 Atzin,atzin, sei lá, não lembro, não lembro como se pronuncia isso, mas, foi um jogo bem famoso, aí, e, que é o sucessor batmaca city, o gráfico bem melhorado, as quests são um pouco mais difíceis pra quem é mais inexperiente, digamos assim, as quests são um pouco mais difíceis mas sei lá, eles procuram um tutorial no youtube, você consegue passar das quests difíceis tá bom né gente é... acho que eu não tenho mais nada a dizer, até porque eu não joguei muito só to fazendo esse vídeo pra vocês terem uma noção de como é que é vou fazer um game play aí, pra vocês verem como é que é o início e tal desculpe se a imagem ficou ruim, até do ultimo vídeo que eu postei e tudo, ou melhor, que eu vou postar até porque ta renderizando ainda é... é... eu vou... ta postando ai um vídeo de combate arms ainda hoje com certeza junto com esse vídeo e... tem um momento de agressão aqui é... é isso, praticamente é isso, eu vou... ta postando os vídeos ai e... ah... esqueci o que tem que fazer desculpe aqui... tem mais uma cena de briga e... 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 Esse traquinho azul ali em cima da cabeça dos caras já parece que quando eles estão indo te atacar pra você botar um contra-ataque aí. Nossa, gostei desse golpe. Aqui é mais um tutorialzinho dos comandos e tal. O cinto de utilidades do Batman foi melhorado em relação ao Batman aqui em Asylum ou Asylum. É... Teve o protótipo de fumaça no sentido de utilidades e o captador de transição ou não sei como é que é o nome. É... Pra quem joga com legenda... Com legenda não. É, com legenda também. Legenda é o melhor. Em português... É muito bom pra treinar seu inglês quando você tá... De... Legenda em português e áudio em inglês. Realmente é muito bom. É... Eu devo estar postando um vídeo de Minecraft só porque... Ainda estou aprendendo um pouco sobre o jogo. É... Já joga bastante tempo pra... Já tá até evoluído no save... Já tá até evoluído no save meu. Só que... Eu queria começar do zero com vocês aí. Também tô ocupado aí. Desbloqueei mas tem... Conquista. É... Pra você jogar o... Batman você tem que ter... Uma conta no... Windows Live lá. Games for... Windows Live. Não sei se é obrigatório mas... Eu já tinha a minha do... Fórmula 1 aí eu usei aqui no Batman. Aqui a City. Aí o captador de... Transição. Aí o captador de... Um... 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 Claramente vai rolar um... Um abrigo aqui. Não com essa galera toda aí... Pisioneiro. Mas com esses caras... Vestidos de grupo... O que eu achei ruim é que muitas vezes não dá pra pular esse diálogo. Ruim e bom ao mesmo tempo, porque quando você tá jogando em inglês, ajuda. Mas... Acho que não ajuda tanto se você tiver com pressa em jogar. Bom, eu não recomendo jogar com pressa. Vamos lá. 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 E aí? Nossa Acho que é o vídeo que tava renderizando É... o Fraps, que é o programa que eu uso pra gravar, antes eu usava o screen recorder como eu já falei no meu antigo vídeo Tá parando de funcionar aqui, parando de funcionar não Mas os vídeos eles pesam, pesam muito É... bom, pelo menos daqui pesam É... ou seja, eu não posso gravar mais muito de vídeo É... então vou me despedindo aí Pessoal, falou aí Mostrei aí pra vocês o Batman CanCity Devo estar postando 3 vídeos ou 2 hoje Se hoje é 9 Devo estar postando 2 vídeos hoje E... falou todo mundo Boa sorte aí nos jogos de vocês Como eu já reforcei... não... como eu já falei aí no vídeo de Combat Shards Que eu vou estar postando É... Comprem os jogos que eu assisti Bom, não tô obrigando vocês nem nada Mas recomendo comprar Porque é mais barato e muito mais prático É... eu recomendo Falou Um abraço aí pra vocês E bom jogo Tchau 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 Tchau